E aí, deixa eu iniciar aqui a sessão, para todo mundo já receber a sinalização. Então, como eu estava falando, a gente vai falar hoje sobre o Paris Retail Week, que teve esse ano. Antes o evento se chamava Salão do E-Commerce de Paris. É um evento destinado ao varejo da França. Mas aí, na Europa, como existe uma grande abertura entre os países, você falar do varejo francês, você, na verdade, está falando do varejo europeu como um todo. E aí, antes de iniciar a falar do evento, eu queria falar um pouquinho de quem eu sou. Então, eu sou o Rafael, da Itelios. Itelios é uma consultoria de tecnologia, uma consultoria francesa de tecnologia. Por isso que a gente vai falar do evento da França. A gente trabalha muito com inovação. Então, para a gente é importante participar dos eventos, para conhecer o que tem acontecido em tecnologia e inovação nos diferentes setores. E varejo é um dos setores que a gente trabalha muito. A gente atua muito, principalmente com o E-Commerce. Então, não é à toa que aqui no Brasil a gente está com uma filial desde 2007. Não é à toa que a gente é parceiro do E-Commerce Brasil e a gente agradece a oportunidade de estar fazendo esse webinar. E aqui na Itelios existe um valor muito forte, que são as pessoas. Por isso que nesse primeiro slide aqui, para falar um pouquinho do que a gente faz, tem um pouquinho do nosso time. O time de Paris, o time de São Paulo. E aí eu vou passar um pouquinho dos números. Que a gente teve um bom crescimento nos últimos anos. Começou em 2003. Quem fundou a Itelios da França, lá em Paris, foram os responsáveis pela implementação do E-Commerce do Carrefour, em 98. Então, esse é um dado bem bacana. Eles faziam parte até mesmo da equipe interna de TI do Carrefour. Lá em 98, fundaram a Itelios da França. Em 2007, a gente veio aqui para o Brasil. Abriu o escritório em São Paulo. São mais de 150 pessoas. Na verdade, a gente está chegando em 200 já. Em São Paulo, são 35. Com muitas vagas abertas. Recrutando bastante gente. Nosso foco, como eu falei, é bastante tecnologia. Na França, são três escritórios. Macon, Lille e Paris. No Brasil, o escritório aqui em São Paulo. E nos Estados Unidos, o escritório de Nova York. E a gente tem mais de 100 projetos, não apenas de E-Commerce, mas também de portais. E a nossa estratégia, que eu vou mostrar aqui no próximo slide, tem um pouco a ver com o E-Commerce no centro. Por isso, a gente vai estar falando hoje de varejo, de tecnologia para varejo. Mas também tem a gestão de conteúdo, para a gente engajar o nosso consumidor final, atrair ele para o E-Commerce. Tem o CRM. Então, a gente vai fazer a gestão dos nossos consumidores, para a gente entregar mais valor para o nosso cliente final. E a parte mobile, ontem estive lá na conferência do E-Commerce Brasil, que foi feita no Rio de Janeiro, conferência regional. E aí, só se fala de mobile. A prioridade, a palestra do Google é mobile, mobile, mobile. Então, eles falaram que temos três prioridades, mobile, mobile e mobile. Então, bem legal. Enfim, essa é um pouquinho da estratégia da Itelius, atuar nessas tecnologias ligadas a E-Commerce, conteúdo, CRM e mobile. E pela nossa origem francesa, eu acho que tem tudo a ver falar um pouquinho do Paris Retail Week 2016. Aconteceu em setembro, e trouxe alguns slides de algumas empresas que apresentaram no evento, e alguns cases interessantes que a gente viu. Eu não estive, infelizmente, presente pessoalmente, mas até agradeço ao Pablo e à Letícia, que é o diretor comercial da Itelius da França e a gerente de marketing da Itelius da França, que me forneceram conteúdo para eu poder fazer esse webinar aqui e compartilhar com o público do E-Commerce Brasil o que teve de interessante, de novidade, esse resumo e tendências que a gente acredita que estarão presentes em 2017. Os principais tópicos que a gente viu e eu destaquei aí nessa lista de cinco itens, novas tecnologias, falar um pouquinho de o que está surgindo de novas tecnologias, digitalização das lojas, então, vocês vão ver que alguns dos tópicos, eles se mesclam um pouco entre eles. Quando a gente fala de digitalização das lojas, obviamente, você tem aí envolvido novas tecnologias. Falar de Marketplace, a gente resolveu colocar o assunto Marketplace, porque eu acho que é um assunto que está até mais quente no Brasil do que na França. Mas, então, é trazer a visão deles sobre Marketplace, sobre alguns insights sobre Marketplace que a gente viu ali no Paris Retail Week. Quando fala de Marketplace, tem um pouco a ver também, falei que tem muitos tópicos que se sobrepõem, com globalização. Então, no Brasil, isso é um tema que a gente ouve falar muito pouco, globalização, ou seja, o mercado brasileiro, ele é muito fechado. Pelas nossas dimensões, pelas dificuldades que a gente já tem de servir ao nosso mercado interno, a gente fala muito de Brasil. Na França, eles não têm esse problema ou essa vantagem, depende do seu ponto de vista. Na França, tem que se falar de globalização, porque o mercado francês, de certa forma, é limitado e você tem a abertura da União Europeia para você vender para os outros países que estão ali vizinhos. E, por último, algo que eu fico muito feliz de ver que está sendo tratado nesses eventos, que é falar um pouquinho sobre propósitos e valores. Quando a gente fala de varejo, de e-commerce, foca-se muito em aumentar vendas, em converter clientes, em engajar clientes e, recentemente, vejo uma certa onda para falar sobre propósitos e valores que, no final, nem tudo é dinheiro. A gente não está lá só para fazer dinheiro, só para aumentar vendas, só para resolver os nossos problemas. A gente está ali também para resolver o problema do nosso cliente. A gente está ali para resolver, para entregar valor para as pessoas, para entregar um produto que facilite a vida das pessoas ou entregar um produto que realize sonhos. E isso, também vi isso ontem na conferência que aconteceu no Rio, do e-commerce Brasil, o pessoal da Wine, o Rogério, falando sobre gerar experiências memoráveis. Então, é bem legal para ver que esse tema de propósitos, valores, impauta também no Brasil. Acho que isso agrega muito para a gente. Vamos falar de novas tecnologias, começar pelo primeiro tema. E aí, o assunto mais badalado era a fusão, na verdade, a aquisição do Demander pela Salesforce. Uma operação de apenas 2,8 bilhões de dólares. Aconteceu em julho. Então, acho que todo mundo conhece Salesforce. Salesforce é a plataforma número 1 de CRM no mundo, plataforma cloud na nuvem, no modelo de SaaS. E adquiriu a Demander, formando agora o que se chama Salesforce Commerce Cloud. E tem muitas novidades dessa plataforma. Essa plataforma ainda não tem, infelizmente, venda ainda no Brasil. Não existe uma data divulgada para isso. Mas traz alguns insights que acho que podem ser interessantes mesmo para quem está em outras plataformas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, antes de contar o case deles, eu queria apresentar o que é o Salesforce Commerce Cloud. Então, o antigo Demander, talvez alguns já tenham ouvido falar. O Demander sempre aparece nos principais institutos de pesquisa de tecnologia. Então, estou falando de Gartner, sempre está lá no quadrante mágico da Gartner como líder. Sempre tem Hybris, ATG e o Demander ali junto como principal plataforma. Como plataforma de nuvem, é a número 1 de e-commerce no mundo. Modelo SaaS, Software as a Service. Faturamento associado ao revenue share, ou seja, a plataforma se torna um pouquinho sócia do cliente. Mas isso, claro, ele vai estar tomando o meu faturamento. Mas tem que pensar pelo lado positivo, que é ele tem tanto interesse em aumentar o seu faturamento como você, cliente. Aí você, varejista. E o que é bem legal é que hoje eles não estão se posicionando apenas como uma plataforma de e-commerce, mas uma solução web, mobile, de social e de ponto de venda. E aí o case é fantástico, a gente vai daqui a pouquinho falar sobre isso. Algumas do que chama atenção na plataforma, dos pontos das funcionalidades que chamam atenção, a primeira delas é que eles têm hoje inteligência preditiva integrada na plataforma. Então, para quem conhece outras plataformas, sabe como isso é sofisticado, como isso é difícil de ser implementado em outras plataformas, e isso já vem integrado na plataforma do Salesforce Commerce Cloud. Até é importante fazer um disclaimer aqui. Não trabalho com o Salesforce, trabalho para a Itelios. A gente implementa Salesforce para alguns clientes, mas eu também trabalho com outras plataformas. Mas a gente que trabalha com muitas plataformas, sabe também ter uma isenção para reconhecer o diferencial competitivo de uma plataforma como o Salesforce Commerce Cloud. Inteligência preditiva integrada na própria plataforma, como eu estava dizendo, é algo super sofisticado, muito difícil. Aqui no Brasil, a maior parte dos nossos clientes preferem usar a Kaordi. Acho que todo mundo aqui deve conhecer a Kaordi. e também é um produto excelente, mas é claro, depende aí da sua integração com essa plataforma, enquanto que se você tiver uma plataforma de e-commerce que já traz isso nativo, é sem dúvida um diferencial. Outra coisa que a plataforma traz aí nativamente, são os testes AB integrados. Então, você cria lá os seus cenários, ele faz o acompanhamento, tudo isso diretamente na plataforma, sem precisar de terceiros para realizar os seus testes AB e aí conseguir otimizar a experiência do seu consumidor final. E o que é, por último, de funcionalidade do Salesforce Commerce Cloud, falou-se muito sobre essa aquisição, o Salesforce comprando o Demander, o approach, a abordagem mobile first em todos os subsistemas. Então, tanto na solução web, mobile, de social e de ponto de venda, então imagine só até mesmo o ponto de venda com uma abordagem mobile first. Então, muito interessante isso, a gente vai mostrar o case daqui a pouquinho. Números que impressionam, Então, 16 bilhões de dólares de faturamento realizado pelo e-commerce, pela plataforma de e-commerce do Salesforce Commerce Cloud em 2016, e 8,5 bilhões de dólares de faturamento realizado pelo PDV. O que é legal é que o Salesforce Commerce Cloud é o único líder em e-commerce e PDV, ponto de venda, pelo Forest Wave de 2016. Então, esse é outro dado que impressiona, é um feito difícil de ser alcançado. Se eu estiver falando muito rápido, muito devagar, não estiver claro, por favor, fique à vontade para comentar aqui no chat, todo mundo que está acompanhando aí deve estar vendo na esquerda, você pode mandar mensagem. Ah, eu vou mais devagar, então, Tisse, pode ficar tranquila. É que tem bastante assunto, mas eu vou um pouquinho mais devagar. O case que o time do Salesforce Commerce Cloud mostrou para todo mundo lá, e que encantou, é um case que eu vou passar aqui detalhadamente. E lá a gente teve um vídeo, lembrando, não estava presente, eu recebi a informação dos meus colegas franceses, a gente teve um vídeo da experiência de um consumidor que não conhece uma determinada marca, e ele vai navegando no e-commerce e nos diferentes canais, fala-se muito de Omnichannel, usando a plataforma do Salesforce Commerce Cloud. Então, nesse slide, vocês devem estar vendo o Pinterest, que imagino que a maioria deve conhecer. No Pinterest, você faz o compartilhamento de fotos, você pode fazer um pin da foto que você gostar, e o Pinterest tem uma funcionalidade que é o Buyable Pin, ou seja, é uma foto que você, varejista, pode divulgar na rede social do Pinterest e permitir a realização de compras diretamente pela interface do Pinterest. Então, aqui você está vendo duas imagens, na esquerda, na verdade, são três imagens. Na esquerda, eu estou vendo um casaco ali, com uma mulher, o preço dele, e tem um botão ali, Buy It, para comprar. Então, o usuário está no aplicativo do Pinterest e vai clicar no Buy It. O que é o legal do Salesforce Commerce Cloud como plataforma? E é isso aí, fica a dica, como eu falei, eu sou isento de plataforma, a gente trabalha com tecnologia, implemento qualquer plataforma de e-commerce. outras plataformas devem ir atrás desse tipo de funcionalidade. Quando eu clico em Buy It, aí vem para a segunda imagem que está um pouco menor, eu apresento para aquele usuário, dentro do Pinterest, dentro do aplicativo do Pinterest, as opções de tamanho, para você selecionar o casaco. Então, é Small, Medium, Large. E depois de selecionado, eu vou apresentar ali alguns dados, a imagem está um pouco menor, mas vão ser dados que o próprio Pinterest já tem desse usuário, quando ele não tiver, ele vai pedir, de endereço, de cartão de crédito, para fazer o faturamento. O que é legal disso tudo? O usuário está interagindo no aplicativo do Pinterest. Então, eu falei agora há pouco, o Pinterest é uma das redes sociais, quem usa Pinterest é muito engajado em Pinterest. Tem amigos que usam e falam assim, nossa, eu não largo o Pinterest, uso o Pinterest para tudo, para marcar as imagens de viagens que eu quero fazer, de produtos que eu quero comprar, ou por categorias, estava decorando a minha casa, então eu tinha quadros que eu queria eventualmente comprar, ou imagens que eu queria colocar em um quadro. E se você conecta a sua plataforma de e-commerce diretamente no Pinterest, esse usuário que é engajado com o aplicativo, vai ter a possibilidade de comprar um produto, nesse caso aqui é uma jaqueta, diretamente pelo aplicativo, e isso vai conectar na sua plataforma de e-commerce, mas ele não precisa sair do Pinterest para realizar essa compra. Então, isso é o futuro, ou seja, não é nem o futuro, já é o presente, já é o que o Salesforce Commerce Cloud está oferecendo. E aí, claro que o Rafael está falando aqui, pode ser realizado via Deep Link, na verdade, pode ser realizado por várias alternativas, acho que a ideia aqui é mostrar tendências, e aí cada um vai usar essas tendências na sua necessidade, com a sua plataforma, para encontrar uma solução criativa diante do cenário que está sendo apresentado. Então, acho que a ideia aqui é apresentar o case do Salesforce Commerce Cloud, que foi apresentado, para inspirar as pessoas e inspirar vocês que estão assistindo a engajar os usuários de vocês. Então, é o que acontece, depois de você comprar diretamente pelo Pinterest o seu casaco. A segunda coisa bem bacana que está no Salesforce Commerce Cloud, carregando aqui, que é o e-mail preditivo. O e-mail preditivo, sim, sim, a Fernanda está comentando aqui, é muito bacana, essa ideia do Pinterest. Se não me engano, o Instagram está prestes a lançar a mesma funcionalidade. No Brasil, o uso do Instagram é muito mais forte. Então, em breve, o Instagram vai lançar essa mesma funcionalidade. E a gente vai aguardar, assim que lançar, também será largamente anunciado. Quem sabe a gente não faz um webinar aqui para falar de usar o Instagram também. Mas aí, dando continuidade, continuidade às funcionalidades do Salesforce Commerce Cloud. E-mail preditivo. Então, assim, realizei a compra, comprei uma jaqueta, qualquer, integrado na plataforma, eu falei agora há pouco, tem a inteligência preditiva. essa pessoa vai receber um e-mail de acordo com os itens que ela comprou já outras recomendações. Como o Pinterest, apesar de ser um canal maravilhoso para fazer vendas, o usuário não está na sua plataforma de e-commerce, então ele não teve acesso ao seu catálogo completo. Então, depois disso, depois disso, você receber um e-mail, você receber um e-mail com uma recomendação, isso pode abrir os olhos desse usuário para outros produtos do seu e-commerce. Então, esse e-mail preditivo foi outra funcionalidade bem bacana que foi falado lá na apresentação. Eu vou acelerar, não vou me atentando aos comentários, porque tem muito slide e pouco tempo. Mas sim, legal a informação da Fernanda, do Social By, do Instagram, sabia que estava prestes a lançar, não sabia que já tinha sido disponibilizado para todo o público. Então, é bem legal isso, seja a mesma funcionalidade que a gente está usando aqui no Pinterest, de exemplo, dá para a gente fazer com o Instagram também. Outra coisa bem legal, que eles mostraram no case. Então, imagina se você recebeu aquele e-mail preditivo, você clica no e-mail e cai na página de categoria, listagem de produtos. Quando a gente fala de inteligência preditiva, o que vem na cabeça das pessoas é quem viu, viu também, produtos recomendados para você, quem comprou, comprou também. Mas o que o Salesforce colocou é ordenação preditiva. Sabe aquele order by, sort by, ordenado por preço, ordenado por, talvez, data de publicação do produto, ordem alfabética, enfim, eles criaram uma ordenação que é ordenado para você. Então, pelo seu perfil, pelo seu histórico de compras, pelo que você navegou e demonstrou interesse, quando você entra em uma categoria qualquer, por exemplo, sapatos, você vai ver os sapatos na ordenação para você. Isso eu nunca tinha visto ainda em nenhuma plataforma, achei super interessante. Então, fica a dica também para as plataformas colocarem isso nas suas plataformas. e aí uma funcionalidade legal também foi a questão de comunidade, já que o mundo está cada vez mais social. Por que não a sua plataforma de e-commerce trazer as pessoas para ela, criar um engajamento, se aproximar dos usuários? Então, a história desse case que o Salesforce Commerce Cloud contou lá, é uma historinha, está longe de acabar ainda, vou dar um pouquinho, uma acelerada. Então, é aquela pessoa que não conhecia muito a marca, foi impactado pelo Pinterest, realizou uma compra, recebeu um e-mail com uma recomendação específica pelo que ela comprou. Chega na loja, ela tem uma ordenação de produtos pela recomendação para ela, o sort for you, ordenado para você. Depois, ela tem contato com comunidades, também com o preditivo, e aí, no storytelling deles, que estavam contando uma historinha, imagina que essa pessoa, tem um nome, esqueci, daqui a pouco vai aparecer, mas acho que é a Sofia, a Sofia, ela, abandona o carrinho. Poxa, não temam, porque a Sofia era uma pessoa muito social, ela, vai para o Facebook, e a plataforma, integrado ali no Facebook, vai fazer, a, o, o retargeting, o retargeting dessa pessoa, ela vai ser impactada, aí, pelo produto que ela viu, quando estava fazendo a navegação, e, que é legal, clicou no produto, já cai no carrinho, que ela tinha colocado. Então, o carrinho abandonado, a gente está recuperando aqui, via Facebook, outro assunto que se falou muito, é esse social commerce. Então, você compra pelo Pinterest, você compra pelo Facebook, você também compra pela sua plataforma de e-commerce, mas você tem que abrir um pouquinho de tecnologia, para permitir que as pessoas comprem de você, via, via, Facebook. Fez o pedido pelo Facebook, agora aí, outra coisa que eu achei sensacional, também é social commerce, fiz a compra, e aí, é o Omnichannel na veia, quero, fiquei na dúvida, se essa, me arrependi um pouco da compra, normal, a gente sabe que isso acontece, eu entro, no chat do Facebook, da loja, então, está vendo aqui na esquerda, tem um messenger, não sei se vai dar a leitura aqui, pelo, pelo slide, mas tem um messenger, messenger, do Facebook, e ela pede, para entregar aquele produto, em vez de entregar na casa dela, eu gostaria de retirar na loja, e aí, aqui na direita, a gente vê a ferramenta, disponibilizada pelo Salesforce Commerce Cloud, para o varejista, para a pessoa que faz o atendimento ao consumidor, nessa ferramenta aqui na direita, ela é dividida em duas abas, na esquerda está o chat com a pessoa, um pouco embaixo, vai ter uma base de conhecimento, então, se ela tiver alguma dúvida, o próprio atendente faz alguma pesquisa, e pode mandar o link, para a pessoa no chat, bastante integrado, e na direita, todas as informações daquela pessoa, na verdade não era, a Sofia era a Sara, é a Sara, para lá as informações da Sara, o que ela comprou, da onde ela veio, então, tem lá, ela foi impactada pelo Pinterest, fez a compra de um produto, está pedindo, para, em vez de entregar na casa dela, a gente permitiu um pick-up store, para ela, ou seja, retirar na loja o produto, o atendente, por essa interface, aí aqui, na direita, você está vendo, que a interface do atendente, ela é um pouco mais robusta, ela é feita para desktop, nesse caso específico, ele vai lá, e muda, o produto, para retirar, na loja, né, então assim, já começou, na minha opinião, um pouquinho mais de inovação, então, ela começa a interação, pelo chat, do Facebook, todo mundo está falando, muito de bot, para o Messenger, então, ela faz a, começa a conversa, num bot, o bot, vê que não pode, atender o caso específico, cai num atendente, que vai receber o chat dela, naquela interface, que vocês estão vendo, essa pessoa, vai retirar o produto, na loja, ela agendou, o produto na loja, o que a gente está mostrando aqui, a plataforma, a PDV integrada, então, PDV, a gente pensa sempre, aquela coisa meio antiga, ou a maquininha, ou aqueles computadores antigos, o PDV, hoje, não é mais isso, o PDV hoje é o tablet, então, isso eu também achei, muito bacana, então, vocês estão vendo aqui, está o tablet, ele está na horizontal, e, uma das primeiras opções, é, fazer a busca, pelo consumidor, então, a Sara volta na loja, e aí, o atendente, a gente vai falar muito, sobre digitalização de lojas, tem um conceito, que se chama, vendedor aumentado, então, tem realidade aumentada, eles criaram o vendedor aumentado, o que é o vendedor aumentado? É o vendedor, que não tem só, as ferramentas, e conhecimento, que estão na cabeça dele, ao alcance dele, do que ele foi treinado, ele tem ali, um tablet, que aumenta as capacidades dele, esse vendedor, digita ali, customer search, vocês estão vendo, ele vai digitar o nome, o sobrenome da Sara, nesse caso, que é Conway, e vai encontrar, vai encontrar, a Sara, a Sara Conway, como, na base de dados, da loja, perceba, perceba, a Sara nunca tinha entrado, numa loja, aqui é o case, da VineWards Vine, nunca tinha entrado, numa loja física deles, tinha feito, uma compra, pelo Pinterest, já está, na base de dados, conectados, então, como é tudo, é conectado, isso é Omnichannel, na veia, como a gente tem falado, comércio conectado, é o que eles falam mais, na Europa, comércio conectado, encontra esse cliente, e aí, pelo tablet, o vendedor, já localiza, uma venda em aberto, o que é uma venda em aberto, é uma venda que ainda não se encerrou, ou seja, não foi feita a entrega, a Sara já tinha comprado, mas ela decidiu fazer o pick-up na história, a venda está, vamos dizer assim, em aberto, ela podia se arrepender ainda, enfim, ele abre a venda em aberto, vai lá ver, 128 dólares, foi aquele casaco, que ela tinha visto no Pinterest, e aí, olha que bacana, o vendedor, está lá do lado da Sara, está mostrando essa tela para a Sara, está aqui o produto Sara, que você escolheu, vamos experimentar, você quer, está aqui, está reservado para você, em um pacotinho, ele já tinha sido notificado, claro que tem toda uma operação, de conectar na loja, avisar os vendedores, separarem, claro, nem tudo é tão simples, mas o vendedor está ali no tablet, está mostrando, e o que é legal, nesse mesmo tablet, o vendedor aumentado, olha só que legal, falei muito sobre, a plataforma tem inteligência preditiva, ou seja, adivinhar, recomendar os produtos, que a Sara gostaria, esse tablet, também vai recomendar produtos, para a Sara, o vendedor, vai poder passar a recomendação, para ela, o tablet, vai poder falar mais coisas, depois eu vou falar sobre isso, e vai poder adicionar, naquela mesma compra, outros produtos, então aqui a gente está vendo, ele tinha adicionado o primeiro produto, estava adicionando o terceiro produto, já aparece as recomendações embaixo, já tem o total dos produtos, isso é o tablet, então imagina assim, a experiência que a Sara estava tendo, ela chega na loja, o vendedor, só de perguntar o nome dela, já encontra o carrinho dela, já dá recomendações de produto, permite que ela adicione outros produtos, no carrinho, e aí eles deram um dado muito legal, que 72% dos clientes, que tem uma experiência ruim, na loja física, deixam de comprar da marca, definitivamente, ou seja, independente, que foi uma filial minha, que deu problema, não, assim, você perdeu aquele cliente, então, a ideia aqui, é você, trazer um poder, para aquele vendedor, de forma que a experiência da Sara, e de outras pessoas, de outros consumidores, seja inesquecível, e isso que vai fazer a diferença, de longo prazo, cada pessoa, que tiver uma experiência inesquecível, na sua loja, vira um advogado, da sua marca, eles falaram muito sobre isso, sobre a experiência, do consumidor, e como o Salesforce Commerce Cloud, pode acompanhar você, do descobrimento, de ter uma plataforma e-commerce, com recomendações, com preditivo, até, até, a parte de, acompanhar essa pessoa, saber, vocês vão ver aí no final, se ela virou uma advogada, da marca, se ela tem, se ela se sentiu bem, com a experiência dela, aí imagina, que o último produto da Sara, era, na verdade, uma jaqueta, para um amigo dela, pelo próprio tablet, isso de novo, vendedor aumentado, quantas vezes você vai na loja, não tem o tamanho que você quer, o modelo que você quer, o vendedor vai lá, pega o telefone, sai ligando de loja em loja, para saber se tem estoque, para saber, e aí como é que vai fazer isso, aconteceu comigo, semana retrasada, aqui, ele clica no produto, já abre, todas as lojas, por proximidade, qual o estoque, se precisar entregar, quanto tempo, e dá para você reservar na loja, ou, falar que eu vou retirar na loja, então, como era uma, um produto para o amigo dela, ela não estava, não tinha na loja, colocou aqui, escolheu uma outra loja, aí outra coisa, que não tem, infelizmente, no Brasil ainda, que é o Uber, acho que o Uber tem aqui, em São Paulo, todo mundo, o pessoal usa bastante, que é o serviço alternativo, de protaxi, transporte de caronas, e tem o serviço do Uber Rush, não sei quem já ouviu falar disso, mas é o serviço de transportadoras, colaborativo, ou seja, eu vejo, que transportadora tem um caminhão, ou um carro, ou uma moto, mais próxima da minha loja, naquele momento, manda a moto retirar o produto, na loja, e já entregar, para o cliente final, então assim, é uma coisa, bem bacana, hoje está só em Nova York, Chicago, e mais outras cidades, são poucas cidades lá, dos Estados Unidos, mas o Uber veio para ficar, e ele tem testado, várias, várias novas tecnologias, isso, em breve, a gente vai ter, o mesmo serviço, do Uber Rush, então bem legal, então nesse caso, ela manda entregar, via Uber Rush, lá para o, na demo, eles fizeram uma coisa, bem legal, que foi, entregava para o Jeff Barnett, que é o CEO, da Salesforce Commerce Cloud, e aí minutos depois, chegou um, um entregador, com o pacote, claro, que era uma encenação, mas foi, foi bem engraçado, então isso é para mostrar, essa experiência, e, e aí, isso aí, eles falam assim, aí a Sara, meses depois, postou, no, no Instagram dela, a foto, com a jaqueta, e a hashtag, da campanha, da marca, que, que é esse, eu não vou lembrar agora, o que significa, mas era algo como, every day should, é isso, every day should feel like, feel this good, should feel this good, e, então assim, cada dia, devia, devia ser tão bom, quanto, quanto, agora, quanto esse momento, e, a plataforma, como eu falei, Salesforce Commerce Cloud, não é apenas web, não é apenas mobile, não é apenas, é também, PDV, e também é social, a plataforma, configurou, para monitorar, essa hashtag, e colocou, lá na home dela, a foto, da Sara, que tinha, descoberto, a plataforma, pelo Pinterest, e, então a gente, falou de Pinterest, falou de Facebook, e agora, está falando de Instagram, né, então pela hashtag, foi lá, buscou, a, 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 a foto, da Sara, e viu, que ela estava usando, a hashtag, da campanha da marca, ou seja, a Sara, ela é hoje, uma advogada da marca, pela experiência incrível, que ela teve, então esse case, achei matador, por isso que, metade, da minha apresentação, eu reservei, para mostrar esse case, ele é super completo, falando de social, falando de mobile, falando de omnichannel, é, até me arrepia, de contar isso de novo, porque assim, isso é futuro, né, então o cara, que começa, a venda, impactado numa rede social, ele faz a interação, no mobile, usando o Facebook Messenger, ele faz o pick up in store, ele vai na loja, ele tem uma, uma experiência aumentada, né, que eles tem falado, essa, o vendedor aumentado, pode selecionar produtos, que não estavam na loja, entregar por outros, por outros meios de transporte, e no final, esse cara se torna engajado, o que ele posta, numa rede social, cai na marca, cai no, no e-commerce da marca, e, e ele vira, portanto, um advogado da marca, ele está influenciando, outras, centenas de pessoas, ao redor dele, para comparem, comprarem os produtos da marca, então foi bem legal, eu achei que, valia a pena compartilhar, esse case com vocês, tá, é, é isso, é isso, eu estou vendo o pessoal também, vibrando com o case, eu também tive essa mesma, mesmo sentimento, eu achei que foi bem bacana, só para não deixar passar, outra tecnologia, que foi muito falado, daí a gente encerra, de novas tecnologias, por mais que digitalização de lojas, também tem muito a ver, que é o tema, na sequência, esse case aqui, bem legal, de, você experimentar, o relógio, do e-commerce, na sua casa, como, isso aí já, acho que já, já vi outros cases assim, não era tão novidade, mas achei que com o relógio, eu nunca tinha visto, então você imprime na sua casa, uma pulseirinha, um papel, você, coloca ela ao redor do seu pulso, pega o smartphone, direcione, em frente ao seu pulso, e ele vai fazer um pouco, o estilo Pokémon Go, para quem, que os Pokémons, aparecem ali, no meio do seu ambiente, o relógio, aparecendo no seu pulso, então você vai poder, testar relógios, no da Salesforce Commerce Cloud, mostrou um case, da Itelio, foi bem legal isso, que é, o case da Lacoste, onde, aí, infelizmente, esse da Lacoste, só está disponível, nos Estados Unidos, onde você pode, experimentar, os óculos da Lacoste, pela, pela plataforma web, tá, então, aí, só para contextualizar, quem chegou depois, a gente está mostrando, aí, sim, a sala vai ser gravada, respondendo aí, para Ivone, e a gente, vai disponibilizar o link, depois, para todo mundo, que acho que, tem muitos temas interessantes, eu sei que nem todo mundo, estava com a disponibilidade alta, nesse horário, e a ideia, é sim, que isso fique disponível, e aí, só para terminar, o case da Lacoste, você experimenta os óculos, no web, com a sua notebook, você direciona o webcam, e você vete o óculos, diretamente, no e-commerce da Lacoste, bem bacana, Lacoste que, entrou no Salesforce Commerce Cloud, pela Itelios, isso fala com muito orgulho, desse case especificamente, é, mas, não vou fazer muito jabá, falando agora, de digitalização das lojas, tá, só para deixar um recado, no final, eu deixo aí, meus contatos, para quem tiver dúvidas, e quiser, como a gente está com pouco tempo, eu vou acelerar, não vou, responder mais muitas dúvidas, porque, tem bastante tema ainda, que eu gostaria de falar, digitalização das lojas, tem a ver com novas tecnologias, mas, eu quis separar, porque foi um tema, muito em alta, muito em alta mesmo, ou seja, não se preocupar, apenas com, com e-commerce, mas também, com a loja, aumentada, e aí, eu vi dois conceitos, aqui eu fiz uma apresentação, um pouquinho mais textual, web to store, e store to web, tá, o que é o web to store? é quando você, amplia a experiência, da web, da plataforma e-commerce, levando esse usuário, até a loja, por exemplo, a gente falou, nesse case aí, da Salesforce Commerce Cloud, que é a tecnologia, que foi usada na Lacoste, com a realidade aumentada, aí a realidade aumentada, é feito por parceiro, retirada e devolução em loja, então, eu estou no e-commerce, e agendo para retirar o produto na loja, retirada, eu vejo muito no Brasil, eu vi pouco devolução, devolução, achei interessante, porque, a gente, às vezes, fica na dúvida, vou colocar esse custo no varejista, vou pedir para o cliente, é polêmico o tema, e, por que não, meio termo, pede para o cliente ir na loja mais perto, e fazer a devolução, e, eventualmente, você, dá um brinde para ele, se ele fizer isso, porque ele tinha economizado no frete, acho que, e daí, você engaja esse consumidor, acho que, dá para ser criativo, trazer algumas ideias diferentes, do que a gente está acostumado, e, devolução em loja, achei um pouco diferente também, localizador e estoque de loja, também, acho que, muita gente já, já, falou sobre isso, é óbvio que é uma tendência, e foi muito falado no, no Paris Retail Week 2016, reserva de produto, diferente, né, da retirada, porque a retirada, você pagou pelo, pela web, e você foi só retirar o produto, é, a reserva de produto, é diferente, a reserva, você vai pagar na loja também, então, se a pessoa está um pouco em dúvida, você deu a opção, dela, claro, essa reserva tem que expirar, senão, se você está, vai ficar um pouco preso, mas, aí, você garante a venda, você, traz uma experiência melhor, para esse usuário, para esse consumidor, porque ele fala, ó, olha, o estoque, ele viu que o estoque estava baixo, e você deu uma ferramenta, de ele reservar o produto, e, ficar tranquilo, eu falei assim, puxa, tinha um único produto na loja, talvez, o tempo de eu sair de casa, e ir até a loja, eu ia perder o produto, eu reservei, eu vou lá, retirar esse produto, mais a noite, eu estou trabalhando agora, mas agora, eu estou tranquilo, o presente da minha filha, não, não perdi, porque eu acabei deixando para a última hora, a reserva de produto, é uma coisa, também bem legal, o click and collect, que é a, solução aí, da retirada, super rápida, é, você já deixa pré-cadastrado, seus endereços, já, já vai ter uma loja mais próxima, você já, vai clicar, e, pode retirar na sequência, o start web, é o contrário, é, eu aumentar a experiência, em loja, com o que a web, possibilita, de novo, bastante coisa, do case, que eu contei agora, de Salesforce Commerce Cloud, o estoque compartilhado, você não vai mais perder venda, do seu concorrente, o cara está na sua loja física, não tem o modelo, na cor que ele quer, ou no tamanho que ele quer, ele vai na loja do lado, para achar uma coisa, mais aderente, não, não vai perder essa venda, fala, calma, é, eu te entrego, amanhã, esse produto, porque a outra loja, tem aqui o estoque, ou então, você vai lá e retira, eu já reservo, para você, o produto, na outra loja, ou você, marca um Uber Rush, quando estiver aqui, disponível no Brasil, como era o case, do Salesforce, tem também, a loja conectada, então, o que eles querem dizer, com loja conectada, é, eu tenho mais informações, do produto, porque ele, tem um tablet, aumentado, eu tenho mais informações, do usuário, porque eu tenho um tablet, que traz essas informações, da web, então, os aplicativos, aqui, que é o último list, vão permitir, esse estoque compartilhado, vão permitir, essa loja conectada, os aplicativos, vão permitir, também, outras coisas, hoje, na loja física, não existe o wishlist, mas imagina que legal, você está lá com a Sarah, que era a menina do case, da Salesforce Commerce Cloud, ela, gostou de uma blusa, mas falou, puxa, mas agora, eu só estou querendo comprar, para o meu amigo, porque é aniversário dele, mas eu gostei da blusa, se você permitir, para ela, adicionar, na wishlist dela, a lista de desejos, aquela blusa, depois, você ganhou, você tem a informação, agora, de que aquela blusa, foi, foi do agrado dela, e você pode, fazer o retargeting, pode, mandar um e-mail, marketing para ela, falando daquela coisa, ou até, é uma coisa que a gente fala, aqui para alguns centros, em algum momento, o wishlist é muito bom, porque em algum momento, os produtos, vão sair, de linha, nesse momento, targetei, a sua base, de dados, que tem aquele produto, na wishlist, manda uma promoção, olha, está iniciando o verão, tem aqui, vários casacos, que eu ainda não vendi, tenho várias pessoas, com wishlist, vou mandar e-mail, para essas pessoas, que adicionaram, esses casacos, que não saíram ainda, que eu tenho no estoque, em vez de sair queimando o estoque, primeiro, tenta com a sua wishlist, com a wishlist, dos seus consumidores finais, outra ideia simples, que alia um pouco, de inteligência, e dados, para conseguir, aumentar um pouco, as suas vendas, quando a gente fala, aqui de mais informações, os aplicativos, permitem, trazer dados, de um produto, que estão na web, permite você ver, na loja, review de outros clientes, não é legal, você usar a internet, porque, você pode ver, a verdade nua e crua, as pessoas, não pesquisam hoje, na internet, antes de fazer a compra, dá essa ferramenta, para a pessoa, o seu consumidor final, vai gostar da transparência, a gente vai falar, de propósito e valores, transparência, hoje em dia, consumidor final, valoriza muito, você engaja, o seu consumidor, porque você deu ferramentas, para ele ver a verdade, então, tem gente que vai elogiar, claro, vai ter gente que vai se criticar, deixa aberto, não seja, não vamos esconder as verdades do cliente, essa transparência, engaja os seus clientes finais, você vai poder fazer cross-sell, pelo tablet do vendedor, ou até, tem muita loja fazendo isso, logo na entrada, fala assim, você consumidor final, instale o aplicativo, instale o aplicativo, para fazer compras nessa loja, sem precisar interagir com o vendedor, então, não quero, não quero ninguém vindo me perguntar, ou, ou estou me sentindo desamparado, não vai ter nenhum problema, nem o outro, você usa o seu aplicativo, tira um, escaneia o código de base do produto, vai ter lá, você mesmo, cliente final, consumidor final, vai poder adicionar na wishlist, ver mais informações, ver reviews, ver cross-sell, ver recomendação, ou seja, a digitalização das lojas, também é futuro, é o tema mais falado, no Paris VT Week, de 2016, vou avançar aqui, porque, a gente está com pouco tempo, olha só, esse dado bem legal, foi uma agência, até uma agência que é parceira da Itelios, essa agência presente lá, na França, acompanhamento digital, de um vendedor, pode aumentar as vendas, em até 500% em alguns produtos, 500%, ou seja, 500% é demais, multiplicar por 5 vendas, que tipo de produto, que pode ser impactado por isso? Produto que, às vezes, precisa de uma venda, que a gente chama de venda técnica, então, um case, da Cinetic, Leroy Merlin, e eles, é uma venda muito técnica, bricolagem, você não sabe, o que material usar, você compra um determinado produto, mas precisava de vários outros acessórios, para fazer aquele produto funcionar, o tablet, ajuda, essa, tanto o vendedor, quanto o próprio consumidor final, a fazer essa venda, e, traz informações do cliente, então, fica uma abordagem um pouco mais, pessoal, mais emotiva, isso também é bem bacana, e aqui um dado, que eu achei também, bem bacana, que é, quanto mais engajado, o vendedor, mais satisfeito, está o cliente, então, eixo X, eu que sou engenheiro, gosto de ver gráficos, sempre bem determinados, eixo X, você tem ali, o engajamento, do seu funcionário, do seu vendedor, e no eixo Y, você tem ali, satisfação, do consumidor final, e aí, eles traçaram, isso aqui é uma pesquisa, que foi feita na França, chamada Answers, aqui 2015, e aí, mostrando que, o legal de você ter, essas ferramentas, de tablet, para o vendedor, tal, é você o que, você impacta, não apenas o consumidor final, você impacta o vendedor, se o vendedor estiver mais engajado, o cliente fica mais satisfeito, então, é outro insight, bem bacana, que a gente viu lá, no Paris Vitae Week, então, acho que, acho que está sendo legal, esse insight, está um pouco em francês, eu até peço desculpas, para todos, mas, mas é bem simples, de entender, vou passar aqui, rapidinho por ele, é o tal do conceito, que eu tenho falado, do vendedor aumentado, uma analogia, aí, a realidade aumentada, realidade virtual, o vendedor aumentado, é o vendedor, que tem o tablet, ele usa o meio digital, para, para, ter mais informações, do cliente, que é a primeira bolinha, que vocês estão vendo, aí, na esquerda superior, ali, está falando assim, seu comportamento, as suas preferências, o valor, daquele cliente, pela segmentação, enfim, pelo, como a gente falou, da Sara, próxima vez, que ela voltar na loja, ela que virou, uma advogada, da marca, o vendedor, vai saber, que é uma advogada, imagina, como é mais fácil, vender, sabendo, que aquela pessoa, postou, ontem, no Instagram, uma foto, com o seu produto, não é bem mais legal, vender, para uma pessoa assim, o vendedor, ele fica mais engajado, tem a outra bolinha ali, produtos, né, produir, produtos, o que é, a história que a gente está falando disso, toque compartilhado, ou mesmo, vocês, estão me ouvindo, voltou a transmissão, ouvi que a, a Julia falou, tá, legal, então, imagina, que legal, que legal, vem produtos lá, características, do produto, aumenta, o poder do vendedor, digamos, que vem uma pessoa, que entende muito, do produto, eu já vi muito isso, quem vende carro, sofre, às vezes, você vai comprar um carro, você vai com um amigo, que conhece de carro, aquele seu amigo, ele conhece mais, do carro, que você está comprando, do que o vendedor, quantas vezes, já não aconteceu, o tablet, minimiza isso, o vendedor, se sente, mais, vai saber todas as informações, técnicas, que está lá no tablet, concorrente, imagina, que legal, você está vendendo um produto, e você tem ali, uma tabelinha, mostrando o preço, dos concorrentes, naquele momento, preço dinâmico, então, você sabe, que o seu produto, está mais barato, ou se está mais caro, e a sua loja, tem política de, de preço, para igualar preço, você fala, não, eu vou te dar um desconto, que realmente, no concorrente, está mais barato, mas, não vai perder a venda, e o seu consumidor final, vai ficar feliz, transparência, de novo, falei bastante de valores, a gente vai falar, no finalzinho, sobre isso, aí, tem as operações de loja, de novo, na esquerda, o que é operação de loja, aquela coisa B, você precisa saber do estoque, eu posso fazer a compra direto no tablet, não preciso ir até o caixa, não preciso pegar fila, então, aquele atendimento da loja, no dia a dia, saber o estoque, a posição de estoque da loja, naquele momento, fazer um pedido direto no tablet, sem passar pelo caixa, são outros benefícios, que a digitalização das lojas, vai trazer, para os varejistas, que implementarem, esse tipo de projeto, e por último, os serviços, aí, como a gente já tinha, comentado um pouquinho, sobre você, fazer a retirada na loja, ou você está na loja, mandar retirar em outra loja, ou enfim, tem, ou, aqui está escrito assim, panier híbrido, é o carrinho de compras híbrido, então, estou na loja, tem alguns produtos, que tem na loja, outros não, eu compro, alguns, na loja, alguns, mando entregar pela web, é o carrinho híbrido, assim, são muitas possibilidades, isso aqui, como eu falei, eu estou trazendo, cases, que a gente viu, no Paris Vitae Week, para inspirar vocês, para vocês, inovarem, trazerem ideias, aí, claro, se quiserem que a Itelios implemente, é só, chamar a gente, mas, acho que, o objetivo aqui, é muito mais, compartilhar com vocês, trazer essas ideias, para, para, inspirá-los, a vender, melhor, para os clientes, finais, porque a Itelios, sendo uma empresa, que trabalha com e-commerce, eu não estou interessado, apenas, em aumentar o meu faturamento, eu quero, claro, deixar meus clientes felizes, e quero ver o e-commerce, no Brasil decolando, quero ver essas ideias, que estão lá na Europa, presentes no Brasil, porque, quanto mais e-commerce, tiver no Brasil, quanto mais difundido, tiver, mais trabalho, tem para mim também, isso é óbvio, então, eu tenho esse valor, de que a gente, traga tecnologia, para o Brasil, tecnologia que hoje, sempre aparece primeiro, na Europa, é normal, case da Lacoste, case da Itelios, esse é o tablet, vocês estão vendo ali, o vendedor mostrando o tablet, para o cliente, e aí, tem várias coisas, eu vou dar uma acelerada, mas ali, ele podia ver o histórico, daquele cliente, qual foi a última vez, que ele comprou, carrinho, o valor médio, do carrinho dele, do ticket médio, daquele cliente, então, assim, tem bastante informação, é o vendedor aumentado, ele gera, um aumento, da satisfação, do seu cliente, então, aí, tem uma, algumas dicas, agora, para finalizar, a parte de digitalização, das lojas, se você quer implementar, a digitalização das lojas, precisa treinar, o seu vendedor, não é só, contratar a Itelios, para fazer o aplicativo, não, não é só isso, tem que planejar as coisas, depois, a gente vai mostrar, sete passos, que a gente, recomenda para isso, lembrando que, cada device, é apropriado, para um objetivo, então, uma coisa, é você fazer aconselhamento, talvez, o tablet, que ele é mais amplo, tem uma visualização maior, essa coisa, é serviço, você quer, às vezes, agilidade do smartphone, e vendas, converter, assim, você tem que pensar, na sua estratégia, as consultorias, como a Itelios, vão ajudar, mas, você varejista, você conhece seu cliente, você conhece seu produto, você também tem que, participar desse momento, não deixe, uma coisa tão sensível, como a sua estratégia, só nas mãos, das consultorias, seja parte, desse movimento também, e é aqui, o que eu falei, os sete passos, então, é bem simples, você determina, seus objetivos, quando a gente fala, de determinar objetivos, é, bom, eu quero aumentar vendas, eu quero aumentar, engajamento, do meu usuário final, eu quero, enfim, cada um pode ter, aumentar o ticket médio, fazendo mais cross-sell, mais recomendação, tem diferentes objetivos, ou, às vezes, o objetivo pode ser, até, mais inteligente, eu quero, direcionar, minhas vendas, para os produtos, que eu tenho mais margem, então, tem, tem diferentes objetivos, que podem existir, determina os dispositivos, de acordo com os objetivos, a gente falou sobre isso, né, e aí, business plan, o que é o business plan? É, você, é, traçar indicadores, então, eu vejo isso na Europa, funciona muito bem, eles, para tudo, tem indicador, tem que ter o key pi, key performance indicator, ou seja, eu tenho esse objetivo, qual é o número, que vai me dizer, que eu alcancei esse objetivo? Então, hoje, a minha conversão, é 1%, se ela chegar em 1,2, foi o crescimento, que eu precisava? Não sei te dizer isso, como é que eu vou, como é que eu te ajudo, algumas pessoas, falando que travou, mas, eu vou, continuar aqui, como tem outras pessoas, falando que, que, que está normal, vou imaginar, que isso é, é a conexão, de algumas pessoas, depois, quem perder alguma parte, vai poder assistir, esse, essa, essa, webinar, que vai ficar gravado, então, assim, falando de business plan, determina o indicador, e faz a conta, assim, eu sou engenheiro, eu adoro fazer conta, mas, é o seguinte, 1,2%, em vez de 1% na sua conversão, quanto que aumentou o seu lucro? O investimento que você teve naquilo, vai compensar isso? Às vezes, não é só dinheiro que conta, a gente vai falar de proposta e valores, às vezes, conta engajamento, então, você não está esperando, o retorno agora, você está esperando um cliente mais satisfeito, você quer aumentar, na verdade, o número de advogados, mas, é sempre importante ter um número MD, né? Então, hoje, eu tenho advogados da marca, pessoas que advogam a favor da minha marca, eu tenho tal número, você pode medir isso pelos likes do Facebook, pelos posts com a sua hashtag da sua campanha, e você vê que isso aumentou, depois desse tipo de iniciativa. Consolidar o processo, o que é consolidar o processo? Você tem o business plan, planejamento, chama a consultoria, faz o cronograma, determinou os dispositivos, mão na massa. Nesse processo de implementação, item 5, acompanhar e treinar. Não vai colocar nada em operação, se as pessoas não estiverem treinadas. Sempre comece com um piloto, item 6. Faça um piloto, e aí 7. Meça os resultados. O investimento do piloto, valeu a pena para aquela loja? Vamos aumentar isso em escala? Vamos colocar em outras lojas? E gerencia, né? Então, não se acomode nunca, meça sempre, e sempre a gente tem que alcançar mais para o nosso consumidor final. Eu falo muito isso aqui para a equipe da Itelius. Sentimento de dono, ou seja, todo mundo tem que sentir que a empresa é sua também, o seu cliente final, ele faz parte do bem-estar da sua empresa. Então, você não se acomode, meça sempre os resultados e gerencie isso. Vou dar uma acelerada. A loja pode se tornar assim muito mais do que um lugar de vendas, um lugar de experiências, encontros e emoções, porque a ideia é, se a loja permite vender na web, então você tem que criar que a loja não seja mais o ponto de venda. O ponto de venda agora é global. A loja pode ser, portanto, ter um sofazão e você chamar um cantor e as pessoas vão sentar ali e vão ter experiências, isso é engajamento. Então, assim, outras ideias que deram lá no evento que eu acho bem legal trazer para todo mundo. Vamos lá para o próximo slide. Vou falar de... Aqui é um casezinho da Itelius, a gente fez isso para a Delhais, que é um supermercado. Eu quis trazer esse case, porque ele tem muito a ver com digitalização da loja, é o carrinho integrado e olha só que legal o próximo slide, é o Totem. Isso aqui a gente colocou no metrô pelo aplicativo, o pessoal estava no metrô, encomendava um produto e a gente conseguia dizer para ele se aquele produto ia chegar... Esse é o mercado do Delhais, o maior mercado da Bélgica, se aquele produto ia chegar na casa da pessoa antes dela chegar em casa, porque ela estava pegando o metrô. E aí, claro, não desce, você agenda e tal, mas é um case bem bacana, é outra ideia de como você... Delhais é o nome do mercado. Então, bem bacana. Esse foi o primeiro projeto de Totem em metrô na Europa. Não foi o primeiro no mundo, teve um na Ásia antes, mas a Itelius fez o primeiro projeto de Totem, de aplicativo, conectado no e-commerce na Europa. Falar de Marketplace, agora eu prometo que os próximos itens vão ser bem curtos, tem, literalmente, apenas um minuto. Marketplace, o que eu quis trazer para vocês? O que a gente viu lá que é diferente? Sim, Delhais, o Breno escreveu certinho. PIN, Product Information Management. A gente vê muito pouca gente utilizando isso aqui no Brasil, é normal, como eu falei. A tecnologia normalmente começa a ser mais usada na Europa ou nos Estados Unidos e vem para o Brasil daqui de dois ou três anos. Então, eu espero que, talvez, no final de 2017, início de 2018, vai estar mais gente usando um PIN. O que o PIN faz? Esse slide aqui é de um produto de PIN chamado Akenel. É um produto open source. A Itelius também é parceira da Akenel. Ele é a gestão do seu catálogo centralizada. Por que isso pode ser importante? Porque agora, como é o Omnichannel, você não quer vender apenas na sua plataforma web. Você quer vender no social, no Pinterest, no Instagram, no Facebook. Você quer vender no aplicativo mobile. Você quer vender num ponto de venda digital, num totem. Se você está enriquecendo os dados do seu produto que estão cadastrados num RP ou estão num Excel e você está enriquecendo só na plataforma de e-commerce, às vezes, isso te limita um pouco. Então, qual é a tendência hoje em dia? Para você integrar também com o Marketplace, você primeiro joga os dados que estão em Excel, que estão no seu RP ou qualquer outra fonte de dados. Você vai coletar esses dados para o Akenel ou para o outro PIN, qualquer sistema de PIN. e você vai enriquecer os dados do seu produto direcionando para a web, colocando fotos, colocando formatação específica para a web, descrição curta, descrição longa, produtos relacionados, categorização, enfim, você vai colocar toda a gestão de catálogo no PIN, no Product Information Management. Ou seja, o que o PIN faz? Ele coleta os dados, você enriquece esses dados, aqui você também, dá para fazer enriquecimento, está ali a bolinha entrando no PIN, o Search, fazer busca, fazer tradução, então imagina, no RP você só tem aquele produto numa única língua. Vai começar a vender na América Latina, precisa traduzir para espanhol. Vou começar a vender nos Estados Unidos, precisa traduzir para o inglês. A tradução você pode deixar centralizada no PIN. se você fizesse isso na sua plataforma de e-commerce, depois se você quisesse compartilhar com outros canais, talvez desse mais trabalho. Você faz isso nesse produto que é o PIN, Product Information Management, você classifica esse produto e aí você compartilha a informação do produto com os demais canais. Então a plataforma de e-commerce, o aplicativo mobile, os materiais impressos, por que não? Então em vez de você gerar um material para a sua assessoria de imprensa a partir do RP, você vai extrair isso direto do PIN. Está tudo a lei centralizado. Para o ponto de venda digital ou até do físico. Então, às vezes você precisa de algum material de campanha, você vai no PIN, pega isso. Então o PIN, ele é um middleware, ele está trazendo os seus sistemas legados, o RP, os seus arquivos de Excel. O PIN vende muito assim. Vamos acabar com aqueles arquivos de Excel. Vamos colocar essa organização de categorias, atributos, produtos, fotos, imagens, no PIN e deixar o PIN comunicar com as plataformas de e-commerce. Aqui é só para mostrar uma imagenzinha do Akenel em operação. Se assemelha com plataformas de e-commerce em gestão de atributos, só que como ele é especializado em gestão de catálogo, ele obviamente tem muito mais funcionalidades do que a plataforma de e-commerce. A plataforma de e-commerce é generalista, ela vai ter diversas funcionalidades para fazer venda, para fazer checkout, para criar conta, endereços, etc. O PIN é para enriquecimento dos dados dos produtos. Então, acho que é uma tendência que vai vir muito em breve para o mercado brasileiro. Hoje, a gente não vê quase nenhum cliente brasileiro usando isso, mas os clientes franceses já estão usando muito isso. Então, é uma tendência sim, quando falar de marketplace, isso para o futuro. falando de globalização, o que falou-se muito, então agora os últimos toques foram menos falados, mas eu achei que valia a pena falar. Por que a gente quis falar de globalização? Porque o mercado brasileiro é muito fechado. E para abrir um pouco os olhos de vocês, o Brasil tem o quê? 200 milhões de pessoas? No mundo são 6 bilhões. Então, poxa, dá para multiplicar o mercado de vocês potencialmente. É claro, tem toda a complexidade da exportação, legislação, não é um tema simples, mas vocês, donos, varejistas, não se acomodem, vão atrás. Eu vi ontem o case da Wine e do Rogério, foi bastante inspirador sobre tem que dar o primeiro passo, você tem que colocar o barco em movimento para você conseguir atravessar o oceano. Então, mercado de e-commerce chinês crescendo 5% ao ano, por que a gente tem que trazer de globalização? Acho que mais para citar o tópico aqui com vocês e aí teve a palestra do Alibaba, Alibaba, é o maior player chinês e ele falou assim, mito, hein, que a China está estagnando. Não, no e-commerce da China está crescendo muito e aí acho que isso vale para todos nós, porque a gente sempre pensa em importar da China, por que não exportar para a China também? Acho que vale essa reflexão. claro que exportar para a China não é fácil, questão da língua bem forte, sua plataforma de e-commerce tem que dar suporte para isso. O mercado de e-commerce chinês superou o dos Estados Unidos e o Alibaba representa 10% desse mercado, achei esse número impressionante, um player tão forte é a Amazon da China e aí, depois dessa palestra do Sebastião Badou, só se falou de exportar para a China todas as marcas mega interessadas em exportar para a China. E aí, a dica que a gente vai dar desse tema que foi de discussão ali, de bate-papo no Paris Retail Week 2016, antes de se aventurar no exterior, garanta a experiência desse novo consumidor. Se você não tem nenhuma loja física lá, se você não vai ter como fazer um serviço de atendimento a consumidor apropriado, então calma, também não vamos colocar o carro na frente dos bois primeiro colocar uma presença lá, ter equipe e aí sim você começa a vender no exterior. Acho que essa dica é básica, mas às vezes a gente pensa que ah, eu faço, pego a minha plataforma de e-commerce, faço aquele dropshipping e tal, já começo a entregar direto para alguém que mora na China e mas e se ele quiser te ligar? Para quem que ele vai te ligar? Como que ele vai te ligar? Como é que você vai responder uma pergunta em chinês? Claro que China é um exemplo dos mais complicados, e aí por fim, chegando ao fim da palestra, foi bem corrido aqui, trazer um pouquinho, alguns cinco minutinhos, propósitos e valores para trazer uma reflexão, uma frase do François Louviton, digital não é apenas tecnologia, mas é também muito humano, e isso sempre trabalho muito aqui na Itelios, ouvi o pessoal da Wine falando isso ontem, acho que isso só mostra como é importante você ter um propósito claro para as coisas darem certo, então eu sei que a minha equipe aqui é muito motivada, porque a gente trabalha muito a motivação deles, estou preocupado com a minha equipe, a Wine falou a mesma coisa, em primeiro lugar é a minha equipe, a minha equipe bem, eu sei que o meu cliente será bem atendido, então a gente sempre fala que o cliente sempre tem a razão, então não, cuida da sua equipe, cuida da sua equipe, tenha um propósito claro, e aí o seu cliente final ele vai ser bem atendido, acho que essa frase serve de reflexão para todo mundo, o propósito da Itelios além disso, a gente acha que tecnologia ajuda as pessoas, ajuda a vida das pessoas, e a gente acha que a gente consegue com o nosso know-how em tecnologia, ajudar a vida dos nossos clientes e dos seus consumidores finais, então a gente trouxe um pouquinho de tudo que a gente viu de tecnologia, que a gente achou que poderia ajudar na vida de vocês arejistas, dos seus consumidores finais, compartilhar aí com vocês, acho que, estou vendo aqui pelos comentários, o feedback está sendo legal, agradeço a todo mundo que acompanhou, se tiverem dúvidas, podem mandar para o e-mail que vocês estão vendo aí no slide, contato arroba itelios.com coloca aí no assunto que é sobre o webinar do e-commerce Brasil, eu vou deixar também meu e-mail pessoal aqui no chat para todo mundo que quiser entrar em contato, que tiver uma dúvida, estou muito feliz com os comentários, é isso gente, muito obrigado, tem gente falando que foi muito rápido, mas na verdade foi uma hora e oito, a gente foi bem, bem, na verdade até passou um pouquinho do tempo, eu acho que era muita coisa para falar em pouco tempo, e daqui a pouquinho a gente vai divulgar nos canais aqui do e-commerce Brasil o vídeo com a gravação completa, para quem chegou atrasado, para quem travou ou perdeu alguma coisinha e aí vocês vão poder ver a íntegra do webinar, espero que tenham gostado, bom dia para todo mundo e vamos lá trabalhar no propósito, trabalhar em encantar os nossos consumidores, entregar valor e lembrar que digital não é só tecnologia, é muito humano também. Está certo gente? Valeu, um abraço para todos. Obrigado.